O final Clarissa deixou a Bíblia aos cuidados de Tião e foi ao quarto de Luciano. O marido estava muito abalado e ela precisava tomar as providências necessárias. Entrou discretamente e contou tudo o que a Bíblia lhe narrara. Luciano e Jerusa ficaram perplexos. Jamais poderiam imaginar uma coisa daquelas. Esconder a mulher durante todos aqueles anos, quem diria. Foi por isso que nunca senti a presença do espírito de Dona Leonor, considerou Luciano. É verdade, concordou Jerusa. Como sentir a presença de uma alma que ainda não havia morrido? Clarissa, ponderou Luciano. Entendo os motivos do Senhor e a Bíblia, mas ele errou em muito. Não vou nem questionar o fato dele ter mantido a mulher oculta durante todo esse tempo. Eu no seu lugar talvez fizesse a mesma coisa. Mas ele se casou com você quando ainda era casado. Isso se chama poligamia e é crime pelas nossas leis. Precisamos contar à polícia. E o Senhor Abílio deve ser denunciado. Por que, Luciano? Objetou Clarissa. Por que temos que contar à polícia? As coisas já não estão resolvidas assim desse jeito? Não acha que o Senhor Abílio já sofreu bastante? E os filhos? O que será deles? O que será de Angelina? Será que você não percebe? Com isso nós podemos anular o seu casamento. Você ficará livre. Poderá se casar de novo. E quem foi que disse que eu quero essa liberdade? Não quer? Antes talvez quisesse, mas agora não. Não posso. Seu Abílio precisa de mim. Angelina precisa de mim. Eu não posso deixá-los. Mas Clarissa, o Senhor Abílio cometeu um crime. Será que temos o direito de acobertá-lo? E daí que ele cometeu um crime. Quem se importa com isso? Ora, as leis, nesse caso, são ineficazes contra o sofrimento humano. Não é justo que um homem seja punido por haver sofrido tanto. O Senhor Abílio não foi honesto nem com você e nem com ninguém, objetou Luciano, começando a se irritar. Ele mentiu e enganou a todos durante anos. Acha que isso é correto? E o que é correto para você? Trancar fiá-lo numa cela como se ele fosse um criminoso comum? Ora, vamos, Luciano. Onde está seu espírito cristão? Não se apieda do sofrimento dele? Não é isso. É apenas uma questão de certo e errado. O Senhor Abílio errou e deve pagar pelo seu erro. Creio que ele já pagou o suficiente. Não percebe o quanto sofreu. Ele mesmo se puniu. Não precisa de mais ninguém para castigar. Nós não temos esse direito. Não temos? Não. Ou melhor, você não tem. Se alguém deveria se queixar, esse alguém seria eu, mas eu não me queixo. Não quero puni-lo. Não quero que ele sofra mais. Ao contrário, quero que ele seja feliz. Ele já sofreu bastante e agora merece ser feliz ao lado da mulher e dos filhos. Que mulher? Sou casada com ele, não sou? Luciano quedou desanimado. Não adiantava discutir com Clarissa. Ela era voluntariosa e decidida e ninguém conseguiu fazer com que mudasse de ideia. Clarissa tem razão, observou Jerusa. Caberia a ela denunciá-lo. Mas se ela não quer, se pretende continuar a viver com ele depois disso, então está tudo certo. Ninguém melhor do que ela para saber o que é melhor para si. É isso mesmo, Luciano. Por favor, não faça nada. Guarde esse segredo. Em nome da minha felicidade, não diga nada a ninguém. Nós temos o dever de revelar a verdade, insistiu Luciano. Não nos cabe ocultá-la ou desvirtuá-la sob pena de estarmos compactuando com o erro. Quer ser acusada de cúmplice nesse crime? Você está sendo intransigente a pegar-se à verdade sem se dar conta de que ela, nesse caso, não irá beneficiar ninguém. Não foi por isso que você tanto lutou para desvendar esse mistério todo. Lutei para descobrir a verdade porque achei que somente ela poderia trazer à justiça. Mas que justiça é essa que condena um homem que já se puniu e sofreu no cárcere da própria consciência? Não sei, Clarissa. Tenho medo das consequências. Se ocultarmos a verdade, não vai haver consequência alguma. Se seu Abílio tivesse cometido a poligamia com o intuito de obter alguma vantagem pessoal, eu não diria nada, mas ele agiu por instinto e desespero, pensando em estar fazendo um bem aos filhos. Mas e você? Que bem ele lhe fez. Fez-me o bem de aprender a amá-lo. Luciano abriu a boca abismado e ficou alguns minutos pensativo. Sentia-se no dever de revelar a verdade, mas conhecia que ninguém se beneficiaria com ela. Angelina ficaria órfã, Vicente mais revoltada ainda, e Clarissa sofreria. Que direito teria ele de estragar a felicidade daquelas pessoas só porque se intitular a defensor da verdade? Ele suspirou e, dando de ombros, acabou por dizer. Não entendo você, Clarissa. Numa hora odeio o senhor Abílio e, no momento seguinte, disse que o ama. Ela não respondeu. Está certo. Se é o que quer, seja feita a sua vontade. Só espero que não se arrependa mais tarde. Obrigada, Luciano. Esteja certo. Não me arrependerei. Quando Clarissa desceu com Luciano e Jerusa, Abílio se encontrava na sala em companhia dos filhos e de Tião, esperando para ouvir a decisão que eles haviam tomado. Logo que Osifio chegava, Vicente perguntou apressado. Então, Clarissa, o que decidiram? Luciano adiantou-se, pigarreou e começou a dizer. Bem, seu Abílio, não posso dizer que concordo com o que o senhor fez à minha irmã, mas não vou julgá-lo. Se Clarissa o aceitou, quem sou eu para o recriminar? Ela me pediu que não dissesse nada a ninguém e, embora não consiga entender os seus motivos, só me resta respeitá-los. O senhor não precisa se preocupar nem comigo nem com Jerusa. Tenha a minha palavra de homem e cavaleiro de que jamais diremos nada a ninguém. Será um segredo que levaremos para o túmulo. Abílio levantou-se e estendeu-lhe a mão, dizendo como ouvido, muito obrigada. Dali foram cuidar do enterro. Era preciso sepultar Leonor o mais depressa possível. O corpo, já bastante danificado, entraria em rápido estado de decomposição. Luciano e Vicente cavaram uma cova atrás da casa de Tião, bem perto de onde começava o matagal, e Abílio levou o corpo para lá. Clarissa fez uma breve oração pedindo a Deus que a recebesse e confortasse, e Tião jogou terra e areia sobre o túmulo, batendo bem com a pá para que ninguém percebesse, e plantou sobre ele algumas flores. No dia seguinte, Luciano e Jerusa partiram. Luciano ainda tentou conversei Clarissa a seguir com eles, mas ela recusou. Obrigada, Luciano, mas não posso e nem quero. Meu lugar é aqui, ao lado de meu marido e de minha filha. Filha? Sim, considero a Angelina minha filha a quem devo educar e cuidar com todo carinho e atenção. Está certo, Clarissa, não vou discutir. Fico feliz que tenha conseguido me compreender. Luciano abraçou a irmã emocionada e falou com a voz embargada. Adeus, minha irmã. Adeus, meu querido. Lê lembranças minhas a todos. Em seguida, Clarissa estreitou Jerusa e lhe deu um beijo na face, acrescentando a emocionada. Adeus, Jerusa. Cuide-se bem e cuide bem do meu irmão. Pode deixar, Clarissa. Falou Jerusa em lágrimas. Luciano estendeu a mão para Abílio e declarou cheio de emoção. Adeus, seu Abílio. Espero que possa fazer minha irmã feliz daqui para frente. Não se preocupe, seu Luciano. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que Clarissa seja feliz. Inclusive, deixá-la partir, sem rancores e sem mágoas. Clarissa interrompeu o marido com um gesto decisivo e retrucou. Por que quer se livrar de mim? Ele segurou a sua mão com força, sorriu para ela e não respondeu. Não precisava. Seus olhos tinham a resposta. Após as despedidas, Luciano e Jerusa partiram. Não quiseram que Clarissa fosse levá-las ao porto. Sentiram muitas saudades e queriam guardar a lembrança de seu sorriso e não das lágrimas da despedida. Vendo o carro de bois se afastar, Clarissa assinou para eles e correu para a estradinha falando enquanto corria. Luciano, diga a papai que já o perdoei pelo que fez. Diga-lhe que eu amo. A ele e a Valentina. Pouco dia depois, Vicente foi bater a porta do quarto de Clarissa. E ela, ao vê-lo, assustou-se e já ia recriminá-lo. Vicente, por favor. Não tenha medo, Clarissa. Não vou importuná-la. Vim aqui me despedir. Despedir-se? Para onde vai? Para o Rio de Janeiro, perto. Parto para a capital amanhã, para ingressar na faculdade. Mas já, tão de repente, achei melhor. Não há por que esperar o início do ano letivo. Assim já vou me acostumando aos novos ares. Ela não disse nada e ele me murmurou. Clarissa, um que é. Eu, bem, não sei como lhe dizer isso, mas... O que, Vicente, fale, pelo amor de Deus. Gostaria que soubesse que gosto muito de você, mas jamais poderíamos ser felizes. Eu sei, também gosto muito de você, mas sinto que não o amo. No passado, talvez, hoje, porém, sei que meu lugar é ao lado do seu pai. Fico feliz por você. Eu também jamais poderia construir a minha felicidade sobre a desgraça de meu pai. Ele já sofreu muito, não merece sofrer mais. Ao contrário, ele merece ser feliz. Merece uma mulher feito você. Clarissa sorriu satisfeita. Gostava muito de Vicente, mas jamais poderia ser sua. Agora sabia que amava a Pílio e queria estar pronta para tê-lo de volta. Saberia reconquistá-lo. Ele também a amava. E depois havia Angelina. Ela estava por demais afeiçoada à menina para abandoná-la. Angelina já via nela a figura da mãe e, depois que Leonor morreu, passou a solicitá-la ainda mais. Angelina gostava de estar junto dela. Sentia-se protegida ao seu lado. E qual não foi seu espanto quando ela, abraçando, a pediu? Posso chamá-la de mamãe? Clarissa enlaçou-a como ouvida, beijando-a repetidas vezes nas faces. Amava muito aquela menina e sentia-a responsável por ela. Não lhe dera a vida, mas era como se lhe devesse a vida. E respondeu com emoção. Nada me faria mais feliz, Angelina. Angelina abraçou-a. Estava feliz e emocionada. Não queria substituir a mãe em seu coração. Queria acrescentar Clarissa a ele. O amor não tem limites e Angelina era capaz de amar Leonor e Clarissa, sem que tivesse que abrir mão de uma para a outra. No dia seguinte, Vicente partiu e Clarissa foi com a Bíblia e Angelina levá-la até o porto. Tony, ao seu lado, sorria satisfeita. Certa do dever cumprido. Executara sua missão e poderia partir. Sempre pronta, porém, para atender a qualquer chamado de Clarissa. Ao ver o navio ali parado, Clarissa sentia um calafrio. Não poderia ter partido com o irmão, ainda que desejasse. Enquanto vivesse, jamais entraria no navio de novo. Quando o navio apitou e começou a se mover, ela teve um estremecimento. Vagarosamente, o navio atravessava o canal do Itajuru, auxiliado por um barquinho, e ela acenou para o enteado, debruçado sobre a murada. Fazia calor, mas ela suava frio. Instintivamente, apertou o braço de Abílio, que segurou a sua mão, notando que ela estava gelada e trêmula. Apertou-a entre as suas e perguntou, Está com medo? Ela sorriu para ele e derramou lágrimas de emoção. Naquele momento, perto dele, sentia como se nada pudesse atingir. Sentia-se segura ao lado dele. Sentia que o amava. Carinhosamente, ela segurou seu queixo. Ergueu-se na ponta dos pés e beijou delicadamente nos lábios, sentindo novamente em sua boca o sal das lágrimas que ele derramava. Ele teve um tremor de satisfação e estritou-a de encontro ao peito. Terminado o beijo, Clarissa olhou para ele com ternura e sussurrou, com a voz carregada de amor. Não há, Bilho. Não há mais nada ao que temer. Fim.